Os quatro meses de oração, eu faria tudo de novo, porque você é um sonho que Deus realizou. E a gente não é casado ainda, mas promete. E eu quero te dar esse presente, que eu passei o início do ano todo fazendo. Como você disse, esses quatro meses que a gente passou orando, eu faria tudo de novo. E seu nome é Jade, significa pedra preciosa. Quer dizer que você é a minha pedra preciosa. Quer dizer que eu te amo e que eu te peço perdão de alguma coisa que eu tenho te feito e que eu te fiz. E eu quero, junto com todo mundo, cantar parabéns pra ti, que tu tá de aniversário na terça-feira. E eu te amo. E eu te amo.